Fala galera massa do canal Lendas de Jardim, e aí rapaziada, beleza? A pedido Lendas hoje, a pedidos... É isso aí galera, mas daqui a pouco eu vou falar dos pedidos. Antes eu quero te deixar aquela pedida minha, né? Se inscreva no nosso canal, deixa o like maneiro comigo, aciona a notificação do sininho e vamos nessa. Agradecer aí os mais de 700 inscritos, na semana passada a gente estava chegando a 600, hoje 700, um pouco mais de 700. É isso aí, o canal é nosso galera, vamos junto nessa. Libera a vinheta, produção! Então é isso aí galera, a vinheta hoje no rádio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto